Toda vez que eu viajava pela estrada de orfim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra a porteira, depois vinha me pedindo Tóquio, berranque, seu moço, quebra erro e carovinho Quando a boiada passava e que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra que de sertão afora, meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida muitos pinhos encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer bolsa eu cismei Vendo a porteira fechada e um menino no avestei Apiei do meu cavalo, num ranchinho veio a chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio a chão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá atrás, banda de ouro fino levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a chão O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me a viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore e que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão, merrante eu não morro por mais La, 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 la... La, 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 la... De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pedra, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos dia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O inhambu piando no escurecer A doa trateada, clareando a estrada A relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos dia, passear de canoa Das lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu digo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O nyambo piando no escurecer A doa prateada, clareando a estrada A relva molhada, deixo anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer E aí A doa prateada, clareando a estrada A doa prateada, deixo anoitecer A doa prateada, deixo anoitecer